Caídas no cemitério da minha família. Belas. Mesmo na morte. A senhora Massacuo perdeu tudo e todos. Se ela consegue seguir em frente, eu também consigo. Vivi sob essas bandeiras por quase toda a vida. Eu achava que só precisava de um cavalo, um arco e minha katana. O melhor do quente. Ou assim ele diz. Temos que dividir-o algum dia. Quanto tempo a Yuna levou fazendo isso? Devo tudo a ela. Ela é quem está me dando presentes. Um aroma quase doce. Mas tão mortal quanto uma lâmina. Você foi fiel até o fim, Nobu. Queria que estivesse aqui, tio. As montanhas gêmeas do clã Sakai. Não vou deixar a memória da minha família sumir. A Tomoe não precisava mais disso. Espero que ela tenha encontrado o que buscava. Por meio deste, Jin Sakai se torna pupila oficial do sensei Sadonobu Ishikawa. No que eu me meti? A faca da Yuna. A lâmina está cega. Nem acredito que ainda está inteira. Durante quase toda a vida, sonhei em ser seu filho. O Norio prometeu me ensinar a tocar o Horagai. Para nos comunicarmos um com o outro pela ilha. Jin. Gostei da casa nova. Combina com você. Vai ter que servir. Agora que o clã Sakai se foi. E me considera um traidor. Fiquei sabendo do seu tio. Sinto muito. Ele se foi. Fiz o que devia. O que importa é que você está vivo. Você derrotou o Kotun-Kan e deixou os mongóis sem limpo. A ilha principal está segura. Mas nosso lar, não. As forças do Kahn estão presas aqui e vão fazer de tudo para conquistar a ilha. Então é bom continuar lutando. Vou ver como a Yuriko está. A invasão a esgotou. Não só a ela. Não se esqueça. Sushima precisa de você. Jamais vou esquecer. Bom. Vai ser mais eficiente se nos dividirmos. E atacar por todos os lados. E recuperar nosso lar. Adeus, Jin. E tome cuidado por aí. Eu vou. Digo o mesmo, Yuna. Está indo bem, Kazeira. E para o mesmo, Yuna.